Não há noiva tão amada aqui na terra Como a igreja escolhida do Senhor Ela anda sempre unida ao seu amado Nela arruma a graça do bom Salvador Muitas são aqui as virgens e as rainhas Mas há uma distinguida com amor Não tem mancha e é formosa em as formosas A querida sulamita do Senhor Aparecem já as flores pelos campos É o tempo de cantar que já chegou Se andarmos com o Senhor Jesus ao lado Eis que para nós o inverno já passou Muitas são aqui as virgens e as rainhas Mas há uma distinguida com amor Não tem mancha e é formosa em as formosas A querida sulamita do Senhor Não tem mancha e é formosa em as formosas